A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira o menor acusado de participar dos crimes de duas mulheres ocorridos na quarta-feira, dia 13, no sítio Boa Vista, zona rural do município de Itarrafas. Segundo informações do Delegado Regional de Polícia Civil de Crato, doutor Luiz Eduardo, o crime foi praticado por duas pessoas. A outra conseguiu fugir do seco policial, sendo preso somente o menor que já confessou sua participação no crime. Na delegacia ele contou que juntamente com seu tio, o qual é maior de idade, esfaquearam as duas mulheres, motivado elas estarem fuchicando com seus nomes e destruindo o relacionamento dos dois com suas respectivas namoradas. Ele contou ainda que o esposo de uma delas, que reside em São Paulo, também os ameaçava por ciúmes dos mesmos. O menor disse à polícia que deu uma facada em uma das vítimas e segurou a outra para que o seu tio a matasse. Mais informações sobre o caso em breve aqui nesse canal. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.